O governo estadual continua dando todos os sinais de que não vai abrir mão do desconto de 14% em cima dos vencimentos dos aposentados e pensionistas. O governador Mauro Mendes vetou o projeto aprovado pelos deputados, alegando que ele é ilegal e que fere a Constituição, insistindo na cobrança. A disposição da grande maioria dos parlamentares continua sendo a de derrubar o veto. A liderança do governo na Assembleia Legislativa já avisou que, se isso for confirmado, o Estado pretende recorrer à Justiça como forma de garantir o desconto de 14% na Previdência dos Aposentados, que ganham menos que o teto do INSS, que é de R$ 6.100. Apesar dos protestos, o governador já afirmou que os deputados fizeram uma presepada e que decisões mancas também podem ser derrubadas. A Procuradoria-Geral do Estado já se manifestou, dizendo que o projeto está cheio de erros e já trabalha com a hipótese de ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, se o veto for mesmo derrubado no Poder Legislativo. A PGE já estaria pronta para fazer esse embate judicial e vai aguardar apenas uma determinação de Mauro Mendes. Isso ainda deve dar muito pano para a manga, porque o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, já anunciou que irá apelar com todos os recursos necessários para manter o que foi aprovado em defesa da instituição. O autor do projeto de isenção do desconto de 14% para os aposentados cutucou a onça com vara curta, dizendo que o governo desrespeita sua própria bancada. E a solução para todo esse problema não seria tão difícil assim. Bastaria que o governo enviasse um projeto do próprio Poder Executivo, porque aí, é claro, não iria ferir a Constituição, não teria vício de iniciativa. Mas, para isso, é necessário diálogo, uma pequena dose de boa vontade e um pouquinho mais de sensibilidade.